Fala galera, aqui é o Matheus do Amizade de Glima Histórica e hoje nós vamos começar com um vídeo de react de novo, dessa vez um react mais rapidinho que essa semana está complicado, mas vamos lá, não vou deixar de fazer vídeo para vocês não. 13 inacreditáveis e nojentas práticas de higiene da Idade Média, site mega curioso. Estou curioso para ver quais serão essas 13 práticas. Primeira prática, talheres para quê? A maioria das pessoas não ligava para o uso de talheres, o costume era comer com as mãos, que sequer eram lavadas antes das refeições. As louças que serviam aos pratos, muito provavelmente também não passavam por qualquer processo de limpeza. Essa situação só começou a mudar com a ascensão da classe média em Amsterdã no século XVIII. Não, só está errado isso aqui. Nós temos muitos achados de talheres da época, não eram os talheres modernos que nós conhecemos, eles eram diferentes, mas tem algumas coisas que fazem sentido nisso, mas no geral não faz. Bem, na Idade Média as pessoas não eram esperadas a servir comida com talheres. Quem não gosta de tomar aquele banho maravilhoso ao chegar em casa logo depois de um longo dia de trabalho? Bom, se você é um desses, no período medieval, talvez repensasse essa condição, pois até as banheiras particulares das casas eram usadas de maneira comunitária. E o pior, a água era reutilizada constantemente. Diante disso, você pode imaginar que as pessoas não ligavam de praticar o chamado banho anual. Exatamente, houve uma época em que a higiene corporal só acontecia uma vez por ano. No último vídeo a gente também falou disso. Bem, banheiras particulares das casas. A maioria das casas não tinha como pagar uma banheira, era uma coisa cara, era uma extravagância, era coisa de nobreza. Você tinha os banhos públicos e lá as pessoas que não tinham a condição de ter uma banheira em casa, tomavam banho. E sim, a água era trocada. E não, não era feita uma vez por ano. Sem falar de uma coisa que todo mundo esquece. Antigamente as cidades eram construídas ao redor de rios, ou mar, ou o que fosse. Ou seja, o banho dos menos favorecidos acontecia no rio. No rio você também não tem isso de usar a mesma água, né? A água é corrente, não faz sentido nenhum. E banho anual. Nunca ouvi falar disso. Tinha uma teoria pós-peste que se instaurou principalmente no início do século XVI. Que falava sobre a crosta de sujeira. Que você manter uma crosta de sujeira era mais saudável para você não pegar certas doenças. Todo mundo mantinha isso? Essa prática? Se você olhar hoje em dia, vê aí quem mantém a prática de usar a máscara. Não é a maioria das pessoas. Isso porque nós estamos em plena pandemia. Quando isso acabar, vamos procurar quem vai manter a prática de usar máscara. Não vai ser a maioria, vai ser uma minoria. Alguns países podem manter isso mais seriamente, como é o caso dos países asiáticos. Outros vão manter menos seriamente. E provavelmente a maioria não vai ter quase ninguém usando. A mesma coisa se aplicava antigamente. As pessoas mesmo sabendo que uma boa prática, nesse caso não é uma boa prática, mas... Tinha-se na época que era uma boa prática. Não quer dizer que elas vão seguir a prática. Terceira. Lavar as roupas. Hum... Acho que não. A lavação das roupas acontecia também uma ou duas vezes ao ano. E, assim como o caso do banho, havia um motivo que fazia todos pensarem duas vezes antes de realizá-la. O produto de limpeza mais utilizado se tratava de uma mistura de água de rio, urina e soda cáustica. Como se pode imaginar, isso acabava deixando as vestes com um cheiro extremamente forte e fedido. Bem... Água de rio era usada para limpar roupa? Sim. Afinal, era nas beiras dos rios que as pessoas limpavam as roupas. Ela acontecia com menos frequência do que hoje em dia? Sim. As roupas, na época, como eu falei no último vídeo, eram mais grossas. Elas eram mais resistentes. E você usava uma camada de roupa por baixo. Você usava, às vezes, três, quatro camadas de roupas. Então, a roupa de fora, ela não ficava tão suada e tão junto ao corpo para acumular fedor. O que eles falam aqui de urina e soda cáustica não faz nenhum sentido para lavar roupa. O que eu imagino é que talvez eles utilizavam desse método para talvez tirar uma mancha que tenha caído na roupa ou alguma coisa do tipo. Mas já tinha um conhecimento amplo do sabão na Europa nessa época. Não faz nenhum sentido você não usar o sabão. Até porque o sabão é muito fácil de se produzir. É barato. Quarta prática. Lavar o rosto também não costumava ser muito agradável. Novamente, a urina? Ela era utilizada em diversos medicamentos. Mas um dos costumes mais tenebrosos da época era usar o xixi para dar aquela bela lavada no rosto. Você consegue imaginar fazer isso algum dia? Não. Nem eles... Não faz nenhum sentido você lavar o rosto com urina. Para que diabos você vai fazer isso? Realmente não é muito agradável. Ninguém lavaria o rosto se fosse assim. Você lava o rosto com água. Na época você lavava o rosto com água. É isso. Você pega ali, pum, acabou. Lavou o rosto. Isso daqui não faz sentido nenhum. Prática número 5. O pinico. Sim, se você for investigar, pode ser ainda hoje que encontre o uso do pinico, já que banheiros e privadas são uma invenção relativamente recente. Mas isso não exclui o fato do quão nojento são esses objetos. Eles costumavam ficar embaixo da cama ou em um dos cantos do quarto, facilitando pelo fato de não ter que se deslocar até a casinha durante a noite. Mas pense, deixar todo o trabalho realizado durante a madrugada, botar o recipiente e só retirar pela manhã é que Deus abençoe os tronos e as descargas. Esse tem verdade nele. É, realmente você não tinha banheiro nas casas na época, né? Você não tinha esse tipo de banheiro que nós temos hoje, banheiro moderno. Você tinha alguns banheiros mais comunitários, às vezes, mas o costume do pinico era realmente algo que você fazia. E que o pinico em si é tão nojento quanto um vaso sanitário é hoje em dia. E nós mantemos eles nas nossas casas, né? Mas, é, realmente você não tinha descarga pro pinico. O que você poderia fazer seria jogar ele pela janela se você vivesse num lugar mais rural, né? Por vários tipos de normas, numa cidade isso seria inviável. E, realmente, de madrugada, se você for do tipo de pessoa que você acorda várias vezes pra usar o banheiro, você vai usar o pinico. Sexto, papel higiênico? Nem conte com isso. Vamos lá. Bem, se você viu como eram os banhos e outras partes da limpeza, Pode imaginar que esta maravilha inventada pela humanidade ainda não existia. Assim como algumas civilizações ainda praticam atualmente, Muitos indivíduos costumavam usar as mãos pra realizar o trabalho sujo na época medieval. Uma exceção, não menos nojenta, eram os romanos, que possuíam esponjas comunitárias. Fora os membros do corpo e os objetos divididos por toda a família, Na época também havia outra alternativa para limpar o local onde o sol não bate. Muitas pessoas utilizavam folhas grandes e macias para tal função. Agora, nem sempre todos acertavam as plantas indicadas. E isso fazia com que muitos indivíduos sofressem com alergias e inflamações naquela região ingrata. De novo, tem bastante verdade aqui. Não posso falar pelos romanos, não sei dos romanos. Agora, realmente, muitas pessoas ainda hoje usam o banheiro dessa forma. Isso é bem recente. A invenção e a disponibilidade do papel higiênico. O uso de folhas... Bem, acontece na nossa sociedade ainda, de uso de folhas. E eu não digo nem pessoa que mora num lugar muito inacessível, não. Então, se você for uma pessoa que viaja, muitas vezes, principalmente no início do milênio, no final do século... Ou antes, né? Antes do milênio passado. Se você fosse andar de ônibus e ter que viajar pra algum lugar, Muitas vezes você ia ter que parar no meio da estrada pra usar o banheiro, né? Fazer ali o número 2. E você não ia ter papel higiênico pra limpar. Quer dizer, você podia levar num ônibus, né? Mas não era tão comum. Em viagens de carro, hoje, isso ainda pode acontecer, né? Então, não é uma coisa tão incomum ainda nos dias de hoje. E até muito pouco tempo atrás era bem comum. 7. O chão era mantido de forma insana. Naquela época, o principal costume não era varrer a sujeira pra baixo do tapete. Como a gente faz hoje. Tudo que não caía no chão, ali ficava. E, em uma prática adotada em todas as classes sociais, as pessoas não tinham o hábito de transitar sobre a palha. Não, as pessoas tinham o hábito de transitar sobre a palha. Simplesmente, quando o chão ficava sujo, mais palha ou outras plantas eram jogadas pra esconder. As sujeiras iam se misturando a tudo que era colocado no assoalho e isso, naturalmente, ia criando um odor horrível. Tem, de novo, alguma verdade nisso aqui. A palha era usada, sim, como chão, entre aspas, mas não em todas as classes sociais. Isso era utilizado principalmente em térreos, pra começar. Se você tivesse um segundo odar, o chão não ia ser de palha, até porque você ia cair, né? O chão era de madeira. E, de novo, nas classes sociais mais abastadas, o chão ia ser de pedra. Por quê? Você, nas classes sociais mais financeiramente estáveis, você ia construir a sua casa, se você fosse construir ela, né? Com uma parede de pedra ou um chão de pedra pra fazer um nivelamento. Porque o chão de barro, ele tem muitas desvantagens. E eles sabiam disso já na época. Se você fosse pobre, você ia deixar o chão de barro e erguia paredes de madeira ou de pau a pique. Era bem comum as construções de pau a pique no norte, né? Da Europa, na Alemanha, na Inglaterra e por aí. E o pau a pique, ele tem algumas... Alguns problemas, né? A pedra, ela é mais vantajosa, mas é mais cara também. Então, se você tivesse condições, você ia construir uma casa de pedra, talvez de tijolo. O tijolo também era outra forma, adobe. Você tem várias formas de construção possíveis. Algumas delas deixam o chão de barro e aí a pessoa colocaria a palha por cima. Ou não. Isso daí é uma hipótese. As outras colocariam pedra ou tijolo. E aí, dependendo de como fosse, elas teriam chão de pedra ou de tijolo ou de barro também. É possível, mas não era tão comum. Como se você tivesse uma casa de pedra ou de tijolo, você ter um chão de barro. Mas é possível. Número 8. As camas abrigavam pessoas e diversos tipos de insetos. As roupas de cama eram extremamente sujas. Logicamente, esses locais se tornavam o lar de muitos vermes e insetos. Como percevejos de cama e outros. Esses extremamente sujos aqui que é meio estranho, né? As roupas de cama podiam ficar sujas e certamente abrigavam alguns tipos de insetos. Principalmente dependendo de onde você morasse. A maioria da população daquela época morava em locais rurais, né? Ou seja, era perto do mato. Até hoje, se você for olhar em algumas casas mais pro interior. Em cenários rurais, né? Fazendas, esse tipo de coisa. Muitas vezes na cama você vai encontrar algum inseto. Na época a mesma coisa. Só que a diferença é que a maioria da população morava em locais rurais, né? No Brasil, até pouco tempo atrás era assim. Só essa parte das roupas de cama extremamente sujas que tá meio estranho, né? Porque ninguém gosta de roupa de cama suja. E na época também não iam gostar. 9. Flores eram os desodorizantes da época. Bom, hoje parece essencial que haja um produto que mantenha o odor agradável em banheiros e nos mais variados ambientes. Mesmo que não haja um mau cheiro constante. Pois bem, imagine como eram as coisas na era medieval. Já que quase tudo fedia em função da falta de limpeza e higienização. Por isso as flores eram utilizadas para camuflar o fedor dos ambientes das casas em uma mistura de aromas difícil de compreender. Falta de limpeza e higienização. Da onde que eles cheiraram isso? Não faz sentido nenhum. As pessoas eram limpas e higienizadas. Obviamente, hoje em dia, principalmente depois da bela época, nós temos um costume muito maior de limpeza e higienização. Mas não quer dizer que tudo fedia naquela época. O fedor vem muito dos dias de hoje. Na época, o fedor não era uma coisa tão comum. Porque o que fede? O que naturalmente fede são as excreções do corpo humano. E ninguém vai cagar em casa na época, né? Vocês já viram aqui. Aqui você tinha pinico e você fazia o xixi no pinico. E o pinico, tudo bem, o pinico fedia. E aí talvez você colocasse umas flores no pinico. Não sei se no pinico, mas perto do pinico. Talvez no pinico também, né? Não sei. Também não faz sentido esse aroma difícil de compreender. Não faz sentido aroma de flor. Alguém aqui já cheirou flor? Flor tem cheiro normal. É um cheiro gostoso. Cheiro de flor. Não é difícil de compreender. E outra coisa. Eu, pelo menos, em nenhum cômodo da minha casa aqui, tem nada que você... Que produza um aroma constante. Um aroma bom. Eu já vi. Eu sei que algumas pessoas até colocam. Mas não é comum aqui. Talvez esse artigo seja traduzido de algum país. Provavelmente dos Estados Unidos. E, realmente, se você pudesse colocar flores, você colocava na sua casa, né? Flores são bonitas. Não é nem pelo odor só. O odor também é gostoso. Mas elas são bonitas e são coloridas. E as pessoas na idade média gostavam de coisas coloridas. Ao contrário do que se pensa hoje. Nós vivemos na época mais monocromática que a história já viveu. Se você for parar por olhar o engarrafamento, você vai ver tudo cinza e preto. Às vezes branco. E só. Pessoas usando roupas pretas, brancas. Bem comumente hoje em dia, né? Na época, as pessoas se esforçavam para serem o mais coloridas possíveis. Por isso, flores realmente seriam um arranjo que você poderia encontrar nas casas. E seria... As pessoas gostariam de ter nas suas casas. 10. Penteados também costumavam feder. Para poder confeccionar os mais variados penteados da época, As pessoas, muitas vezes, usavam perucas preparadas com gordura animal, O que as deixava com odores extremamente ruins. Não. As perucas não eram comuns. Pelo menos na idade média. Elas vieram a ser comuns depois. Lá pelo século 17 e 18, começou a ter um pouquinho mais de peruca. Nessa época, não se usavam perucas. Inclusive, era uma prática muito ruim você sair de casa sem estar com algum tipo de chapéu, Algum acessório para a cabeça. Então, nem tem sentido você usar peruca se você vai esconder o seu cabelo. Maquiagem inusitada. As maquiagens também traziam elementos muito desagradáveis na era medieval. Um dos itens mais intrigantes, por exemplo, eram as sobrancelhas postiças. Esses acessórios eram feitos a partir de retalhos peludos da pele do rato. É muito estranho pensar em sobrancelha postiça na época medieval, porque a estética... Claro, a gente está falando de mil anos, né? Eu estou falando mais aqui do final do período medieval, da baixa idade média. E as pessoas não tinham o costume de usar sobrancelhas postiças. Até porque a estética da época era sobrancelhas finas e não grossas. Não faz sentido você querer engrossar sua sobrancelha com o pelo de rato. Você quer afinar ela. As pessoas, inclusive, rasparam as sobrancelhas comumente. 12. Sanguessugas eram sempre um ótimo remédio. Junto com o mercúrio, os sanguessugas eram as alternativas medicinais farmacêuticas mais recomendadas na inacreditável idade média. De desconfortos estomacais e dores de cabeça, essa quase sempre era a solução. Inacreditável idade média. Bem, realmente, o sanguessugo era muito comumente utilizado e até pouco tempo atrás. Isso não acabou com o fim da idade média, não. Isso continuou. A ideia era que você tinha que deixar os líquidos fluírem para fora da pessoa. Então, não era só sanguessuga. Você podia fazer isso de várias formas. Você podia usar sanguessugas ou você podia só cortar a pessoa e deixá-la sangrar. Inclusive, se não me engano, essa era a forma mais comum de fazer sangrias. A vantagem de usar uma sanguessuga é que você não deixa o ferimento aberto por muito tempo e que você também tem o ferimento muito menor do que com o corte. A desvantagem é que você vai deixar ela lá por um tempo e que talvez você possa pegar alguma doença. Eu não sei se sanguessuga transmite alguma doença, mas eu imagino que seja plausível. Mas era uma prática comum. Cortar também. Você tinha essas alternativas. Você podia usar sanguessuga e você podia só cortar. Décima terceira e última. Feridas eram curadas de maneira agradável. Só que não. Diante de tanta sujeira, você consegue imaginar que estrago era capaz de fazer um simples corte em qualquer parte do corpo. Não é mesmo? Sim. Era um festival de infecções e doenças relacionadas a esse tipo de situação. Sim. Para evitar riscos maiores, a solução dos medievais era cauterizar as feridas com o ferro em brasa. Sim. Bem. A única coisa que está meio estranha nessa frase é diante de tanta sujeira. Não era exatamente por causa da sujeira. Hoje em dia, se você se machucar, você tem que tomar antibióticos. Se for pelo menos um machucado grande, né? Você tem que tomar antibióticos ou você tem que tomar anti-inflamatórios. Você tem que tomar remédios para evitar que aquilo se contamine, né? Que você fique infectado. Você tem uma infecção. Mesmo assim, muitas pessoas pegam infecções hoje em dia. Devido a cortes que fazem nas ruas ou em qualquer outro lugar. Um jeito de fechar um ferimento não necessariamente para evitar infecções. As infecções podem acontecer de várias formas diferentes na hora do ferimento, é a principal. E se você for cauterizar, você pode cauterizar inclusive para fechar o ferimento, né? E era realmente feito dessa forma. Havia outras formas também de se fazer, né? Você podia costurar e etc. Se você for ver nos Estados Unidos o que as pessoas fazem para fechar ferimento, você também, às vezes, você também pode ficar surpreso, né? É comum as pessoas passarem cola para fechar o machucado lá. Por causa da falta do sistema de saúde público. Aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade, então é mais tranquilo. E esse foi o fim da matéria. É isso aí, galera. Vejo vocês semana que vem. Comenta aí alguma coisa que vocês acharam aí dessas... Essas falcatruas medievais aí. Deixem um like aí para me dar aquela moral. Até a próxima. Tchau.